E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma aventura para D&D 5ª edição, os caçadores do oásis perdido. Mas antes de qualquer coisa, se você chegou aqui neste vídeo, caiu de paraquedas, assina o canal, dá aquele joinha para a gente continuar reforçando aquela amizade e continuar trazendo esses conteúdos para vocês. E também compartilha com o teu colega, com o teu mestre de jogo, com o pessoal do grupo de jogo, o grupo de RPG da tua região, que de repente quer uma aventura ou está precisando de uma aventura e de repente se interessa por essa aqui. Dá uma olhada e vê se é do agrado, beleza? E também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, sempre tem muita coisa lá, a gente está fazendo live no Instagram, final semana, várias notícias, novidades que tem no nosso Twitter e também no nosso Facebook, beleza? Muito bem, Caçadores do oásis perdido é uma aventura para D&D 5ª edição, mas dá para ser adaptada para Old Dragon, para Tormenta e outros jogos que usam o sistema D20 também, certo? É muito fácil de fazer essa adaptação. E uma coisa que eu sempre falo, que a gente sempre fala nesses vídeos que a gente resenha essas aventuras, é para prestar atenção no nível. Esta aqui é a 6ª aventura da coleção, certo? Tem os vídeos das outras que nós resenhamos anteriormente. Só que essa aqui é uma aventura para personagens de 4º nível, certo? É sempre importante prestar atenção nisso. Então, apesar dela ser a 6ª aventura da coleção, essas aventuras não seguem uma sequência de níveis, ou uma sequência lógica de acontecimentos. Essas aventuras são cenários e fatos, espaços, que você pode jogá-las sem uma conexão com a anterior, ou até mesmo com níveis, personagens, jogadores, grupos diferentes para jogá-las, certo? Dito isso, basicamente essa aventura se passa em um local desértico. Temos a aventura de pilares e pelagem, que nós resenhamos anteriormente, nesse vídeo aqui, que é no mar. Essa aqui já é num local desértico. Essas aventuras são em ambientes muito específicos, são em ambientes muito específicas, que podem ser levadas para determinado grupo, ou ser jogadas somente com um one-shot, ou em uma condição muito específica do seu jogo. Porque nem todo o cenário tem um deserto imenso. Os jogadores nem sempre vão estar próximos a esse deserto. E as condições que essa aventura se propõe, também não vão ser sempre as condições que os personagens dos jogadores vão se encontrar dentro de uma campanha, certo? Então essa aqui é uma aventura bem pontual e que ela já começa assim, numa situação que eu não acho interessante, né? Que gera muita chateação com os jogadores. Comece até conveniente, mas para os jogadores é muito chato. Começa com os jogadores presos, né? Começa com os jogadores presos. Até um clichêzão também do próprio RPG, muitas vezes a gente começa jogando as aventuras desse jeito, né? Mas começa com os jogadores presos, sem itens, sem equipamentos, sem itens mágicos, sem nada. E tendo uma oportunidade de fugir dessa prisão, que é tipo uma catacumba no meio do deserto, certo? E eles, ao longo da aventura, vai sendo explicado quem prendeu eles, o que aconteceu e tudo mais. E basicamente essa aventura é fugir desse aprisionamento. Só que, contudo, quando você foge, quando o personagem foge, ele cai num desertão. Não é o sertão, se for sertão até bom. Mas é um grande deserto, né? Que tem um oásis, né? Nisso, a segunda parte da aventura, os jogadores, os personagens jogadores têm que enfrentar aqueles que os capturaram, certo? Eu acho a primeira parte da aventura, a fuga, já seria o suficiente pra encerrar essa aventura, né? Fugiu, beleza. Encerrou, legal, tranquilo, acabou a aventura, beleza. Mas ainda tem essa questão da perseguição, enfrentar os captores e tudo, fica um pouco cansativo. Eu achei um pouco cansativo essa aventura, na realidade. Não cheguei a me estar nem a jogar, mas na leitura eu achei que foi cansativo. Essa segunda parte da aventura é meio forçada. Eu acho que escapou, beleza, cada um segue seu rumo e segue pra com o barco. Essa aventura é uma aventura mais curta e até menos frustrante, por assim dizer, pros jogadores, do que a Out of Abyss, que acho que em português ficou fora do abismo, né? Que é uma aventura pra D&D também, é uma das aventuras oficiais, um modo de aventura que é no Underdark, que eu joguei e eu achei muito frustrante, extremamente frustrante, porque o grupo sempre se dá mal, tudo é feito pra o grupo se dar mal, um clima bem pra baixo, né? A aventura bem pra baixo, que é pra quebrar mesmo com o jogador. Então, assim, esse modo do auto-alfabismo eu achei muito chato, muito ruim. Mas essa aventura Caçadores do Ares Perdido me deu esse feeling, essa sensação do auto-alfabismo em alguns momentos. Ele não é tão pra baixo, não é tão feito assim pra quebrar com o jogador, quebrar com a vontade do jogador de continuar a campanha. É muito isso mesmo, assim, o auto-alfabismo. Isso aqui não, é um jogo mais leve, uma aventura bem mais leve, o contexto dela é muito mais leve do que essa do auto-alfabismo. E ela é mais simples, é mais fácil para o jogador jogar essa aqui. A auto-alfabismo, você me fala na memória de primeiro nível, começa primeiro nível, aqui é nível 4. Então, por mais que sejam níveis acima, mas é uma aventura que nível de dificuldade é mais baixa do que a do auto-alfabismo. Agora sim, ele, o próprio autor, ele vê que a ideia dele não foi boa, nessa coisa de começar os jogadores presos, e ele já faz uma caixa de texto, uma forma de consertar isso. Digamos, encaixar essa aventura como sendo numa situação que os jogadores se deram mal, os personagens jogadores se deram mal, perderam um confronto, perderam um confronto, e para não matar o grupo, eles foram aprisionados e sequestrados. É uma forma de contornar o início ruim da aventura e dar um motivo para, por exemplo, o grupo não morrer, não ter um TPK. Dentro desse contexto, a aventura se torna até mais interessante, porque ele não faz com que o Mesh não faça o TPK, os personagens escapem e possam ter uma segunda chance nessa aventura. Nesse lado é bom. Mas assim, é uma aventura num ambiente muito específico, que o começo dela eu não acho legal, ela não é tão desafiadora assim, ela se estende demais, com a segunda parte, e ela só tem aquela utilidade no caso de evitar que o grupo tome um TPK, encaixa essa aventura, dizendo, ó, vocês foram presos e levaram para a Talcã, pronto, saiam daí. E dá uma segunda chance para o grupo. Por esse lado, beleza, essa aventura é legal, mas ela, por si só, eu não acho ela tão interessante. Ela também faz uma questão de alguns estereótipos, até, assim, eu achava que fosse mais, mas a capa já dá um estereótipo bem grande assim, e principalmente num contexto que a gente vive atualmente, houve a atual retomada do Afeganistão pelo Estado de Lebans, é uma imagem que você vê assim e não faz coisas boas. Então, mas assim, o texto da aventura é menos estereotipado com relação ao homem do Oriente Médio, pessoa que vive no Oriente Médio, ou num deserto, enfim, do que a apresentação da aventura traz. A aventura, ela é toda, tem os mapas aqui, muitas, muitas criaturas do deserto, criaturas novas, o texto é bem escrito, tem muita coisa interessante, até múmias, por exemplo, é uma múmia um pouquinho mais, meio termo entre a múmia do livro dos monstros, do D&D, interdição, traz também, assim, dá até para eu mostrar aqui algumas imagens, assim, ela é simples, como todas as outras aventuras desse, desse, dessa coleção, elas são muito simples, tem uns apêndices, sempre tem um apêndice, um apêndice não é, não é grandes coisas, não, é um apêndice com itens mágicos, certo, um apêndice A com itens mágicos, e um apêndice B com magias divinas novas, os itens mágicos são razoáveis, magias também são razoáveis, nada de impressionante, eu parto sempre para anotação, certo, é uma aventura simples, é barato, né, vai estar os links para você adquirir aqui na descrição do vídeo, é assim, para você ter na sua coleção de aventuras para eventualmente utilizar, né, ou então até pegar alguma coisa dela, pegar as magias, pegar os itens, pegar os monstros, é interessante, é interessante, e até para ter aquela carta na manga, para quando for evitar um TPK, ter um, essa aqui é legal, mas aventura não é, essas coisas todas, né, eu acho que, de todas, outras cinco que a gente resenha, eu venho, por exemplo, acho que da, da quatro, a quatro, a cinco, e agora a seis, vem, era uma descendente, né, mas a próxima que a gente vai resenhar, é, é muito boa, muito boa, acho que é, uma das melhores da coleção, mas essa aqui, eu acho que é o ponto baixo, dessa, das seis primeiras, o ponto baixo é essa aqui, certo, mas é como eu falei, para ter uma carta na manga, para determinadas situações, os monstros que tem nela, ela compensa, e até é barata, né, por esse lado vale a pena, tá certo, espero que esse vídeo, tenha lhe ajudado, certo, novamente, links para você, adquirir essa aventura, e outras que nós mencionamos, aqui nesse vídeo, assim como outros materiais, para D&D, com interdição, estão na descrição, deste vídeo, comprando por esses links, você nos ajuda muito, e, caso esse vídeo, tenha sido interessante, para você, tenha sido útil, tenha decidido, ajudado a decidir, a comprar ou não, essa aventura, dá aquele joinha, se você não é assinante no canal, caiu aqui de paraquedas, assina o canal, a gente sempre tem vídeos, nos sábados, e às vezes nas quartas, com resenhas, dicas, e muita coisa interessante, nos siga nas nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo, e compartilhe esse vídeo, com o teu mestre, com o grupo de jogo, com o pessoal, daquele grupo de jogo, da tua região, grupo de RPG da região, da cidade, enfim, com quem você quiser, beleza? Muito obrigado pessoal, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.